E aí, moleque! Caraca! Caraca! Caraca, cara! Caraca! 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 519 hits! 530... 560... Não, nossa, velho! Caraca! 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 Olha isso! 767 hits, cara! Mano do céu! Que absurdo, cara! Caraca! Olha! 767 hits, cara! Será que vai chegar em 1.000? Ah, que isso, cara! Travou, cara! Travou! 999 hits, cara! Mamma mia! Olha isso! Caraca, velho! Vou ter que fazer um vídeo aparte só disso aqui, né, Ben?